Fala pessoal, aqui quem falou é o Edwin, bom pessoal chegamos aqui com mais um vídeo na quinta-feira, só que como vocês puderam ver esse vídeo não é terror Eu tava pensando aí galera, porque como vocês viram, semana passada na quinta-feira acabou nossa série de soma aí, que era um jogo de terror Que foi muito bom, a gente levou muitos cagaços, se você não conferiu, caso tenha interesse aí na descrição, você confere clicando em outros jogos Mas bom gente, dessa vez aqui eu tô com um jogo que não é nada de terror, a não ser pro pai que vai jogar isso aqui Mas, é um jogo doentio, eu acho um jogo doentio, por causa que é um jogo onde você é um pai e também você pode ser um bebê E o objetivo do bebê é se matar, tipo, é um jogo nada convencional assim, onde o bebê pode comer pilhas, pode fazer tudo E eu tô aqui com o Vitão galera, a gente vai jogar, eu não sei se eu vou ser o pai agora ou ele vai ser o bebê Mas realmente é um jogo divertido, ele ainda tá em alfa, então pode ter muitos bugs aí, mas vamos lá galera, ó, vai começar O Vitão deu play, ô Vitão Eu vou ser o bebê, hein Ah, nem eu... Viu? Ô, espere pro seu filho, ô filho, vem cá aqui que você não vai se matar não, hoje não, não nos meus cuidados Galera, pelo que eu sei, o filho nasce aqui Cadê? Cadê? Cadê você? Você tá lá embaixo Não, ô, não, tô aqui, ô, que defunto é esse? Ô, peraí, olha nos meus olhos Olha nos meus olhos E ainda é uma formiga Não, tá, galera, eu tenho que impedir o Vitão de pegar as coisas que ele pode morrer Então, peraí Ai, ai, ai Eu tô vendo a tua sombra lá de cima Eu vi tua sombra lá de cima Ai, tem pilha aqui Como que eu pego isso aqui? Opa Aí, pronto Vamos pegar isso aqui Ô, como que você tá ficando azul? Por quê? Ai Ai, meu Deus Vitão Não, ô, ô, o que que você tá... Ô, parece uma barata Ô, galera Peraí, fecha isso aqui Parkour? Pega esse sabonete Deixa eu usar... Pera O quê? Como que eu... Ah, pera Ô, você não vai se afogar não, hein Não, não, não soube meus cuidados Sai daí Pode, pode Aqui, aqui você não morre Aqui Filhinho, você não vai nadar, não hoje É... Mamãe me deixou sozinha aqui Ah, tem uma faca aqui Ô, peraí Não, não, solta isso aí Ô, o que que é isso? Pera Ô, você quer fazer o favor de soltar, filho? Ô, que medo disso, hein Eu tô morrendo também Você tá... Não, pera Não Eu não vi Eu fiquei preocupado com a faca Caraca, olha Dá pra se ver no espelho Eu sou um mongo Ô Você tá virando um alien Pelo amor de Deus Peraí, peraí, peraí Ah, não Ô, velho Então, não, não, não Não, não, não Filhinho, filhinho, não Não Sai daqui O que que você tá indo procurar? Não Não, come fruta Fruta é bom Peraí, ó Eu tenho remédio Eu tô comendo pilha Tem remédio Tem remédio Tem remédio Cadê o remédio? Aqui Pega isso aqui Corre Ô, gente Eu tô falando que minha barriga dói Meu Deus Te dei remédio Você não vai morrer, não, hoje Tem uma faca aqui Eu quero morrer Ô, tem uma frigideira Ô, esse rádio aqui que não para de música Ah, não Ô, você tá bem, né? Eu, galera, eu acho que tá bem Eu não vou chutar isso Não, você não me tenta ligar essas Ô, o que foi isso? O que que você tá fazendo? O que que é isso? Tô morrendo, amigo Quer entrar dentro do micro-ondas? Quero Te ajudo Dá pra entrar dentro do micro-ondas O que é isso? Tô possuído Galera, ô, esse bebê aqui é maníaco Ô, eu não vou deixar você morrer Não deixo Pera aí Calma Como que funciona isso aqui? Ah, tem um relógio naquilo Ai, não Não, ô, bebê Não, você não vai estar dentro desse forninho, não Não hoje Não, você depende de... Sai daqui Ô Ô, tá... Como que tá... Como que tá trancado? Ô, você fez macumba aqui Só pra eu... Deixa eu pegar isso aqui daqui Colocar aqui Porque... Ah, eu quero mais ficar aqui Vou embora Tchau Vai pra onde? Ô, Fih Fih, vem cá Não Olha Galera Ah, não Não Tem uma chave aqui Me dá Não é chave nada É de Narnia Não pode pegar ela Não, pode pegar isso aqui, não Galera, onde que eu coloco isso aqui? Eu não faço ideia Esse bebê é doido Ele vai ter que se matar Ai, meu Deus Vamos jogar lá em cima da panela Morrei, morri Ah, não Não, como? Não Eu morri até o sofá ainda Ô Como que você morreu? Tchau Tá Agora, por um momento Agora eu vou ser o filho Filhote Filhote de cruz credo aí Que vai tentar se matar Ô, eu quero Eu tô muito... Ô, não Ô, o que aconteceu? Tá tudo preto Oi, papai Eu tô aqui, ó Engraçado Volte aqui Não, vai aqui Não Tô lá embaixo já Você nem sabe onde que eu tô Aqui embaixo que eu sei Eu tenho um presente pra você Ô Tem uns... Tem uns... Tem umas soda aqui Muito boa Eu tô comendo Ô, nem vem aqui, pai Pode ir embora Onde você tá? Ô Que sem graça você, hein Tava aqui no core o tempo todo Você nem deixou eu fazer nada Tô indo aqui Eu vou enfiar o dedo na tomada Você permite? Eu deixo isso aqui, ó Não dá pra fazer o quê? O quê? Ai, papai Ô, se abaixa Prova uma coisa Ô, galera Entra dentro Do coelho Ó, cara de mão Ô, papai O que tem aqui dentro? Você não tá vendo esse negócio roxo aí do seu lado, não? Que negócio? Tô vendo nada Na gaveta aqui? Não? Engraçado Papai Eu tenho um presente pra você Ô, por que jogo com o pai? Galera O que que é isso? O que que é isso? Ô Ô Que que é isso? Ô Ô O que que é isso aqui? Ô O que que eu Ô Não tem explicação O que que é isso, gente É muito bom jogar jogo em alfa Porque temos Não Ô É muito bom Ô, tá trancado aqui Eu preciso de uma chave Papai O que que tá acontecendo? É o demônio atrás de mim Sai daqui Ô Você não viu você ainda também Ô, sério? Ah, não tem como me ver Eu só Ô, papai Será que eu posso comer essas pecinhas aqui? Eu vou comer Tô confiando A minha amiga Amigo Ele Tô confiando Cadê? Me dá Mas você não deixa a criança brincar? O piano se esmaga, né? Olha que legal Papapapão Não Ô, eu vou embora Tu não me embora aqui, sabe por quê? Papapão Eu Tem Com certeza a gente vai ter alguma coisa atrás desse sofá Sempre tem É o destino das coisas Não tem Tem uma arma aí Ô Não tem mesmo Ô Mas o choque que você levou Carma, ô Até agora Ô Papai, o que tem na cozinha? Será que eu posso brincar com a faca? Não Ô Eu acho que Eu vou embora Ai, essa porta não fechou Ah Não Ah Sai aqui Não Eu me empurguei na porta Papai Não sei Como vai ser aqui? Não Não Como arrasta? Não dá Não sei arrastar as coisas Ô Eu não sei arrastar Aconteceu Apareceu um negócio nojo Não aconteceu nada Eu acho Não Ô Papai Eu tô roxo Eu tô vendo tudo roxo Fecha a tampa Papai Não Me deixa aqui Eu quero brincar Na facinha Agora se não Eu morri Ô Ô Eu nem apareceu a morte do bebê Que tão morto que foi É Ô Rematch Eu quero ser um pai cuidadoso Galera agora Eu vou cuidar tanto Que você Você Não 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 vai poder fugir Sabe? Ah Uhum Ih 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 Aí Pronto O que esse pai está pensando, né? Bota aqui Uhum Aqui Isso aqui Eu tiro daqui Senão a criança vai ser Vai ser Vai morrer Meu Deus Eu tô derrubando tudo, gente Tô derrubando tudo Ai, o que que eu fiz? Tá fazendo, papai Ai, meu Deus Ô, filho Não sei Ô Não 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 é nada, fi Ô Você Vou ter que pegar remédio Ah, não Ô, macumbento É de comer? É de comer, não Fi Não, não come Remédio 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 Pega, pega, pega Pega Sabe de comer, papai Solta esse remédio Ô, galera Salve aí, meu filho É bom você sempre ter um remédio No, foda O que que é isso? Andando com o martelo Papai Oi Isso aqui é todinho Aqui dentro? O que? O que tem aqui dentro? Ah Ai, pega Pega, pega Meu Deus do céu Fi Não é todinho Não Você já tomou Solta essa faca aí Galera, essa criança aqui é doente O que você fez? Você já tirou até isso? Tirei tudo Papai, pô sim, bora Fio, não Não Sabia que você ia fazer isso Não, aqui Não Não toma Vai mal pra saúde Vai nessa Você não vai tomar isso Tá bom, vou embora Ele vai pegar o Taser Cadê o Taser, gente? Eu queria dar um choque no meu filho E o Crafting Vamos ver, galera Se eu consigo deixar o Vitão ainda vivo por mais um tempo Mais um tempo Se ele conseguir Eu tô feliz, eu vou até subir Vou subir lá, vamos ver o que acontece Será que tá fechado Galera, como o jogo tá em alfa, talvez eu acho que é por isso Que não dá pra acessar muita coisa Eu vou morrer Tô morrendo Ai Morri Ô, como que você morreu? A nen... Ô Que 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 Os venenos flicando ali no chão Ô, agora eu quero saber Como viver Eu vou ver Gente É doente esse jogo Tipo Um nenê quer se matar A criança tem um jump na hora, né? Quero ver o que tem nessa gaveta Nenê é o satanãs Satanins Papai, cê quer ver... Filho, cê quer ver o que tem nessa gaveta aqui de cima? Cê já tá aqui, pai! Não, sai daqui Vai embora Ó, filho, ó o que tem aqui nessa gaveta Hum Não tem nada Brinquedinho da mamãe O quê? Não tem nada Ô, eu vou embora Eu vou colocar o denatomar Não, filho, calma Cê precisa ver isso Vai aprender isso no futuro O que que é isso? Tô indo embora Ah, não Ô O que que é isso aqui? Tô aplicando Não Ô, eu me recuso Eu vou embora daqui Vou pegar um taser Eu sei que cê gosta disso, filho Ô, eu nem vou pegar o taser Revelação, hein? Papai, eu tô aqui na cozinha Cê deixa eu comer tudo as coisas? Deixo Ô, que pai, hein? Que pai é isso? Pode morrer aí Ô, pensa se eu apertasse na portinha Eu também aparecia embaixo Seria nada racional Vai saber se ele tá dentro do plano de enganamento Desgraçado Esconda, esconda aqui o negócio Ele passou por aqui já A gente tá no banheiro, desgraçado Abre Galera Abre a porta Tô me afogando aqui dentro do banheiro Eu sou linda privado Ô, papai Por que que eu tô vendo tudo verde? Eu queria saber Gente, é o melhor jeito de loot, Bria Falei que cê já tá lá embaixo Enquanto cê tá aqui em cima Eu não sei Oi, filho Come bateria Que pilha deliciada Delícia Vou até ameaçar aqui Ô, tem como entrar aqui dentro? Eu tenho uma faca, hein? Ô, sou o bebê poderoso aqui Não chega perto Não 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 Como liga o forninho? Tá ligado, já Tá ligado? Ô, você é um pai muito... Não, você tá morrendo Vou morrer, filho Vou morrer Não, não vou, sabe por quê? Eu não quero morrer ainda Gente, eu tô tudo... Ô, eu tô roxo Tô vendo um alien Já virou um alien aqui A banana está brilhando o forno Banana Ah, não Ô, morri Nossa Tô verde lá Eu virei um alien Sabe aquele bebezinho Do The Sims 2? Que tem... Que é um alien verde Ô, galera Virou eu Sou eu Tá explicado como que surgiu Aquilo lá Eu quero morrer de um jeito diferente Mas bom, gente Então esse foi o vídeo Se vocês curtiram aí Por favor, deixa o joinha aí O canal do Vitão Tá aí na descrição Se vocês quiserem mais Desse aqui Quando eu tiver mais atualizações Canal do Vitão não Canal do Bebê Canal do Bebê Vitão aí Vai estar na descrição E galera Se vocês quiserem mais Desse jogo aqui Quando eu tiver Tipo, mais atualizações Fale aí nos comentários Que daí eu vou saber Se vocês querem mais Mas então, gente É isso aí Amanhã temos Until Dawn aqui no canal Sábado temos Vídeo de Minecraft E no domingo Temos Rise of the Tomb Raider Mas bom, gente É isso então Até mais Falou e Fale